Pulseira de Prata. Apoio. Cacemes. Sempre à frente, cuidando de você. Panorama Materiais de Construção. Avenida Olinto Mancini 3770. Oral Únique. Por você, sempre o melhor. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Você que está acompanhando a gente pela Rádio Cultura FM, põe o radinho aí do lado, aumenta o volume porque nós chegamos. Você que está aqui também pelas nossas redes sociais, você que está aqui também através da TVC, canal 13.1, sinta-se acolhido. Meu abraço para você, meu amigo trabalhador, minha amiga trabalhadora. Você que está indo para casa, está voltando, onde quer que você esteja, vamos nessa. Porque a partir de agora, muita informação do setor policial para você. Nosso WhatsApp está na tela para você participar, 99273-2760. Anota aí, 99273-2760 para você participar. E as nossas fanpages no Facebook também, você pode assistir o nosso programa nas fanpages do Grupo RCN de Comunicação. Está aí, ó, Cultura TVC e JP News NS. A partir de agora, é Rodrigo Lucas na sua telinha. E você sabe como pinta Rodrigo Lucas, tem muita informação do setor policial para você. Começando a semana aí, com muitas ocorrências do setor policial para trazer para você aqui na telinha da TVC, tá bom? E olha, vamos trazer alguns dos destaques que você vai conferir no programa de hoje. Policiais civis recuperaram um notebook furtado em uma floricultura aqui de Três Lagoas. Inclusive, o proprietário ainda nem tinha realizado o boletim de ocorrência na delegacia. Olha o indivíduo aí dentro, já já você vai saber o que aconteceu nesse caso, qual desfecho, tá bom? Bom, a nossa equipe acompanhou ontem uma coletiva após a operação Mãos de Cobre, que visa coibir comercialização de produtos furtados no município. O Alfredo Neto esteve lá e já já todos os detalhes sobre essa coletiva aí. E hoje nós temos também uma matéria especial sobre o projeto Bombeiros do Amanhã, que foi criado em Três Lagoas aí há 12 anos e que vem mudando a vida de crianças e adolescentes, é já já no nosso Pulseira que tá no ar. Meu querido, pega a cadeira, arrasta a cadeira, chega mais, porque estamos no ar. E a gente já começa o nosso programa de hoje trazendo a seguinte informação pra você. Atenção! Na tentativa de coibir os crimes de furto a residências e empresas que acabam lesadas pelos furtos de fios de cobre, A Polícia Militar e a Polícia Civil realizaram a operação Mãos de Ferro, pra fiscalizar os pontos conhecidos como ferro velho aqui da nossa região. Quem comprar esse tipo de material reciclável, se for fora dos parâmetros, vai responder por isso. A polícia, inclusive, ontem realizou essa operação. O Alfredo Neto, ele esteve lá na coletiva e vai trazer todas as informações pra gente. Põe na tela do Pulseira, vamos lá! A Polícia Civil e a Polícia Militar, tentando combater os crimes de receptação, que são as principais causas para os furtos, realizou na data de ontem a Operação Mãos de Ferro, que contou com 26 policiais civis e com 9 policiais militares. A primeira delegacia de Polícia Civil, o SIG, Setor de Investigações Gerais, a Delegacia Regional de Polícia Civil e o 2º Batalhão da Polícia Militar, foram às ruas e fiscalizaram 5 ferro velhos na tentativa de coibir a venda de produtos ilícitos como cobre e alumínio. Conversamos com o doutor Ricardo Cabanha, delegado do SIG, que falou um pouquinho sobre esse caso. A Operação Mão de Ferro é uma extensão do que vem acontecendo pela SEJUSP, aqui do estado de Mato Grosso do Sul, no combate a esse crime que está cada vez mais comum aí, que é o furto de fios de cobre. Foram conduzidas para a delegacia duas pessoas, considerando que tivemos aí 5 locais alvos que fizemos essa fiscalização. Em um dos locais, no Jardim Uiti, foram encontrados mais de 12 quilos de fios, fios de cobre e fios de alumínio. E, além disso, o estabelecimento estava funcionando irregularmente, sem a devida inscrição, junto aos órgãos competentes da Prefeitura. E, em uma outra reciclagem, o proprietário também foi conduzido à delegacia de polícia, à primeira delegacia de polícia, em razão da falta, justamente, da falta de registro dos órgãos competentes. Essas pessoas poderão responder, cada uma responderá por crimes específicos, no caso daquele proprietário que estava na posse da grande quantidade de fios, responderá pelo crime de receptação e também pela contravenção penal do exercício irregular de atividade, por causa de estar funcionando ali sem os devidos registros, e o outro comerciante responderá pela contravenção penal do exercício ilegal de atividade. Em seguida, ao falar, foi o capitão da Polícia Militar, W. Luiz, que contou um pouco sobre a ação da Polícia Militar na tentativa de coibir o crime. Inicio minha fala com dois pensamentos, bem simples. Um pensamento é direcionado diretamente à sociedade, três-vagoense, aquela sociedade que trabalha, aquela sociedade que tem os seus bens. A minha fala a essa sociedade, em nome da Polícia Militar, é que nós estamos trabalhando em conjunto com a Polícia Civil e demais órgãos para que consigamos uma melhoria da prestação de segurança pública para os senhores, também no que se refere à questão dos furtos, tanto de fios de cobre, quanto de hidrômetros e outros bens, que o nosso trabalhador se esforça tanto para adquirir e acaba tendo furtado por pessoas outras que, por vezes, estão até doentes fazendo uso de drogas. E o outro recado é para a massa criminosa, é para aquele cidadão que está ali para cometer o crime. Então, a massa criminosa que está ali para cometer o crime, que está ali para incomodar a nossa sociedade bem. A Polícia Militar, tudo que estiver ao nosso alcance, nós estamos juntos para combater de modo legal e de modo incisivo o crime aqui no município de Estrela Moura. O delegado Marcílio Leite, da 1ª Delegacia de Polícia Civil, também comentou o caso. Ele, que comanda a 1ª DP, onde chega às maiores ocorrências de crimes de furto e também de danos a residências. Nesse tempo que nós íamos trabalhando aqui na 1ª Delegacia de Polícia, eu pude notar um aumento considerável aí nesses casos de furto e receptação. E, com certeza, aí nós pudemos identificar esse problema. E eu tenho visto aí tanto a atuação da Polícia Militar quanto a nossa atuação da Polícia Civil, uma atuação bem firme em cima desse tipo de criminoso. tanto nas prisões, nos valores de fiança, nas investigações. Então, sim, é bom deixar claro para a população que a Polícia Civil, a Polícia Militar, está trabalhando, sim, para conter esse avanço dos furtos e dos delitos de receptação, principalmente. E que a população não está órfã nesse sentido. As Forças de Segurança estão trabalhando e nós estamos, a cada dia, implementando aí novas táticas, né, para poder conter essa criminalidade. O Delegado Regional de Polícia Civil, o doutor Ailton, que comanda a Polícia Civil na região leste do estado, falou um pouco sobre essa operação e as ações que a polícia vai tomar para coibir esse tipo de crime. Bom, boa tarde a todos. Hoje foi realizada mais uma fase, uma operação visando o combate aos furtos de cobre e hidrômetros e também o comércio irregular desses produtos. Foi uma operação entre a Polícia Civil, a Polícia Militar e a Prefeitura. A Polícia Civil, através do SIG e o primeiro DP, até porque foi na área do primeiro DP hoje essa operação. A Polícia Militar fez esse levantamento junto com a Polícia Civil, trabalhou em conjunto antes e durante a operação aí, né, e a Prefeitura, com a finalidade de fiscalização administrativa, situação regular desses pontos de venda. Eu gostei do que o representante da Polícia Militar, o que ele disse, o comandante da Polícia Militar disse, você criminoso, que costuma atuar aqui na nossa região, que costuma fazer esse tipo de furto aqui na nossa região, esse delito que vem acontecendo, acontecendo muito, coloca a sua barba de molho. Coloca a sua barba de molho porque as polícias, as forças policiais aqui da nossa região estão atuando e vão bater em cima e vão bater forte, tá? Várias operações como estas vão acontecer aqui na nossa região. É mais segurança. É aquilo que eu disse, quando as polícias, as forças policiais, elas atuam em conjunto, não tem pra bandidagem, não tem. A sirene come, Nakamura, a sirene come. E as polícias atuam juntas. E é claro, né, a bandidade se desespera. Parabéns ao SIG, à Polícia Militar, à Polícia Civil, que estão realizando essas operações. E quanto mais operações como estas nós tivermos, mais segurança a população vai ter, e mais seguro o cidadão de bem, ele vai se sentir. E no início da noite de ontem, policiais civis da 2ª DP tiveram acesso a um vídeo de furto que estava circulando aí nas redes sociais. Nas imagens, um indivíduo furtava um notebook do interior de uma floricultura, ali da Avenida Clodoaldo Garcia, aqui em Três Lagoas. Ao visualizarem as imagens, os policiais reconheceram o autor como sendo um homem de 46 anos, morador do bairro ali, Jupiá. E velho conhecido da polícia. De imediato, os policiais foram até a residência do homem e conseguiram recuperar o notebook. Olha aí, olha o notebook aí. Olha o notebook que ele roubou. E tem as imagens de câmeras de segurança dele, onde ele entra, ele vai andando, né? Ele não quer... Aí, olha, olha ele aí, ó. Vai andando, ele entra, ele analisa o perímetro, né? Ele vê, tá tudo tranquilo, né? Tá tudo tranquilo. Aí ele vai rodando, vai lá e rouba o notebook. A vítima, que ainda não havia registrado a ocorrência policial, foi contactada e compareceu aí à delegacia para fazer o registro e para retirar o aparelho. O autor, velho conhecido da PM, né? Possui diversas passagens por furto. Ele foi solto recentemente do sistema prisional e vai responder por mais um crime com pena de reclusão de quatro anos. E eu falo aqui que as nossas leis são leis retrógradas, né? Parece que a gente tem que avançar para frente, a gente tem que ir para frente, mas quanto mais o tempo passa, a gente vai para trás, a gente dá um passo para trás. Por quê? Porque parece que hoje, infelizmente, as leis estão privilegiando esses tipos de indivíduos aí. Esses indivíduos. Porque o cara vai preso, a polícia vai lá, pega o cara em flagrante, o cara é preso, passa dois, três dias, o cara está solto de novo. Aí o policial tem que ir lá novamente, prende o cara, como foi nesse caso, né? Um velho conhecido da PM, realizando esse tipo de furto, prende, a justiça vai lá e solta. Prende, a justiça vai lá e solta. Tem que dar é cana para esses caras. Tem que deixar esses caras presos, porque daí não volta a cometer esse tipo de delito aqui em Três Lagoas. Até quando? Até quando? Eu te pergunto, você que está me acompanhando pela TVC agora, que está me acompanhando pelo rádio, até quando nós, cidadãos de bem, nós vamos ficar refém dessa marginalidade, por conta das nossas leis? Enquanto não mudarmos essas leis, nós vamos continuar vendo isso aí, ó. O cara vai preso agora, passa dez minutinhos, o cara vai para a delegacia, sai pela porta da frente, por onde entrou, sai dando risada do policial que está confeccionando o boletim, muitas vezes acontece isso. Complicada a situação. Isso revolta, gente. Isso me deixa revoltado. Isso me deixa revoltado. Por quê? Porque é tudo ao contrário. Nós, cidadãos de bens, nós estamos refém dessa marginalidade. Parece que nós estamos presos e esses marginais estão aí na rua solto. Mas a polícia está trabalhando. A polícia trabalha. O policial vai lá, vai em cima, prende. E aí, meu querido? É complicado, né? Fica naquilo. Prende e solta. Prende e solta. Complicada a situação. Vamos falar de coisa boa? Quero falar para você panorama, materiais de construção. A opção ideal para a sua reforma ou construção. Atenção, hein? Você vai construir, vai reformar. Tubos e conexões, materiais elétricos, ferramentas em gerais, ótimos acabamentos, proporcionando sofisticação para a sua obra. Panorama, materiais de construção, os melhores preços e condições de pagamento você encontra aqui. Avenida Olinto Mancini, 3770. Telefone, anota aí. 3521-1684. Anotou? 3521-1684. É isso aí. Panorama, materiais de construção. Um abração especial a toda essa equipe maravilhosa que estão aí ligadinhos com a gente aqui no Pulseira de Prata. Vamos seguir com o nosso programa. Olha, uma unça parda foi encontrada ferida. As margens da rodovia BR-158 em Paranaíba. A PMA foi acionada. O animal foi resgatado e encaminhado ao centro de reabilitação em Campo Grande. O Jean Martins tem os detalhes. Põe na tela do Pulseira. Tem medo dessas onças, viu? Põe na tela do Pulseira. Vamos lá. Olá, muito boa tarde a você que acompanha o Pulseira de Prata. Boa tarde, Rodrigo. Olha, o fato aconteceu na data de ontem, segunda-feira, dia 9, quando uma onça parda foi flagrada às margens da BR-158. Equipes da Polícia Militar Ambiental, PMA de Aparecida do Taboado e Cacilândia foram acionadas pela Polícia Rodoviária Federal, PRF, em virtude de uma onça parda atropelada que estaria viva à margem da rodovia. A PRF foi avisada pelo motorista de um ônibus do animal em situação ferida às margens da rodovia. A PMA foi ao local na altura do quilômetro 83 da rodovia BR-158, cerca de 10 quilômetros da cidade de Paranaíba, e percebeu que o animal estava muito ferido sem condições de locomover. As equipes da PMA apuraram que o acidente teria ocorrido aí por volta das 6 horas da manhã. Médicos veterinários foram acionados pelos agentes que voluntariamente foram ao local e medicaram o animal para ser transportado. Os policiais realizaram a captura da onça, uma fêmea adulta, com uso de cambões, e a colocaram em uma caixa de contenção, onde ela foi medicada pelos médicos voluntários. O animal foi removido pela PMA ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres, o CRAS, na capital, para atendimento médico veterinário de urgência e cuidados para a possível reintegração à natureza. É lamentável, mas em nossas rodovias acontecem muitos acidentes com os animais. Tá certo, obrigado Jean, parabéns ao trabalho da PMA aqui da nossa região, aí, resgatando essa onça. Aliás, aqui no estúdio também tem que resgatar umas onças que tem aqui, viu Nakamura? Tem que resgatar... É, tem onça solta aqui no estúdio, viu diretor? É, tem umas onças soltas aqui que tem que resgatar, viu? Vamos fazer o seguinte? Vamos para o intervalo comercial, rapidinho, a gente volta já já com mais informações do setor policial para você aqui no nosso Pulseira de Prata. Eu vou e volto já já. O Consórcio Auto Oeste Chevrolet foi feito para você que deseja adquirir o seu veículo de forma simples, segura, com o melhor preço do mercado e sem juros. O Consórcio Chevrolet aceita o seu veículo como lance, taxas fixas a partir de 0,14 ao mês para você adquirir o seu carro zero ou semi-novo. Fale com os nossos especialistas. Avenida Ranulfo Marques Leal, 1981, telefone 3221-1000, Consórcio Auto Oeste Chevrolet, transformando sonhos em conquistas. Panorama Materiais de Construção, a opção ideal para sua reforma ou construção. Tubos e conexões, materiais elétricos, ferramentas em geral e ótimos acabamentos, proporcionando sofisticação para a sua obra. Panorama Materiais de Construção, os melhores preços e condições de pagamento, você encontra aqui. Avenida Olinto Mancini, 3770, telefone 3521-1684. Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações, ligue no 3919-1190. Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unique. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unique, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unique. Agende já a sua avaliação. Oral Unique. Por você, sempre o melhor. Pulseira de Prata Estamos de volta com a nossa Pulseira de Prata, aqui pela TVC, canal 13.1, e também pela Cultura FM 106.5. Agradecer ao pessoal do bairro de Upiá, o pessoal que está acompanhando a gente aí. Obrigado pela sintonia, obrigado pela audiência de cada um de vocês. E ó, eu tenho uma dica especial para você que está pensando em adquirir o seu carro. Para tudo que você está fazendo agora. Não compre carro financiado, tá? Não caia nesse, nessa balela aí não. Ó, a Autoest traz qualidade e profissionais que entendem o que faz. E, claro, vai trazer aquele, aquele precinho especial para você e te auxiliar na hora de comprar o seu carro. Pode meter, vamos lá. Rodrigo, tudo bem? Novamente aqui direto da Autoest. Estou gostando, viu, de fazer direto daqui. E vocês aí, telespectadores e ouvintes também. Eu, Ana Campos, com outra dica para vocês sobre consórcio, porque é importante vocês saberem como que funciona realmente o produto. Hoje a dica que eu dou para vocês, tá? Se vocês já ouviram falar sobre consórcio, não é um bicho papão, é o melhor método de compra, né? Desde que você faça com especialista. E aqui na Autoest nós temos esse time de especialista. Hoje a dica vai sobre lance embutido. Você já ouviu falar sobre lance embutido? Todo mundo acha que o lance embutido é o lance que vai te contemplar. Muitos vendedores de consórcio vai te vender esse plano, falando que é isso que vai fazer o diferencial para te contemplar. E não é o diferencial. Isso é propaganda enganosa para você, que tem a opção do lance embutido na oferta do lance livre. Por quê? Vou contar uma história rápida para você. Tá eu, você, Rodrigo e o Matheus, que fica aí atrás das câmeras, né? Nós estamos no mesmo grupo, onde nós temos 50 mil de crédito. E nós vamos utilizar 30% do embutido, onde eles vão retirar do nosso crédito 15 mil reais. Só que eu tenho 10 mil em dinheiro, o Matheus tem 15 mil, e você, Rodrigo, tem 20 mil reais de recurso próprio. Quem vocês acham que vão contemplar? Lógico que é o Rodrigo que tem 20 mil reais, que ele tem um valor maior na mão. O lance embutido te ajudou de alguma forma na contemplação? Não, porque é o lance que você tem maior em dinheiro que vai fazer o diferencial da sua contemplação. E outro detalhe, você sabia que esse lance que você tem o dinheiro é em cima do valor do crédito do lance embutido e você pega um crédito menor? Então, pessoal, vai essa dica aí, não faça um consórcio onde tenha lance embutido na opção do lance livre. Não caia em golpes. Quer fazer um consórcio seguro? Um consórcio programado, feito com especialista? Venha para Autoeste Chevrolet, aqui na Avenida Ranufo Marques Leal, número dezenove oito um, telefone três dois dois um mil, que você vai fazer um consórcio com especialista. Tá certo, Aninha, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, o pessoal aí sempre ligado com a gente e tá dado o recado, tá? Vai comprar um carro, presta bem atenção nessas dicas que a Ana traz pra gente. Obrigado, viu, Ana? Olha, ontem eu fui até a sede do 5º Grupamento Militar do Corpo de Bombeiros, aqui de Três Lagoas, e eu conheci de perto o projeto chamado Bombeiros do Amanhã. Vamos conferir, roda lá. O olhar atento para o começo da instrução e o compasso certo para a marcha sem sair do ritmo. Aqui, a disciplina e o foco também são alguns dos quesitos na formação dos alunos que participam do projeto Bombeiros do Amanhã, do 5º Grupamento Militar de Três Lagoas. Paralisado por quase dois anos por conta da pandemia, o programa retornou em março deste ano com as atividades presenciais. O pátio do Corpo de Bombeiros recebe crianças e adolescentes de 9 a 14 anos com o objetivo de fortalecer a conexão entre a cidadania e o militarismo. De acordo com o comandante do 5º Grupamento, Tenente Coronel Fábio Assis, o projeto, além de fortalecer o vínculo de unidade entre os menores, dá a eles o chamado valor de comando, que será utilizado para organizar a rotina na vida pessoal do aluno. Esse projeto é algo inovador e muito importante para a corporação e para a sociedade. Nós podemos contribuir com nossos conhecimentos, com a disciplina, hierarquia e o valor à vida para essas crianças. Então, para nós, é motivo de orgulho podermos estar com essas crianças passando uma rotina. Nós temos turmas de manhã e à tarde, todos vinculados com assistência social, eles fazem uma triagem com as famílias, é feita uma inscrição e nós disponibilizamos o nosso espaço do quartel, mais um militar, e ele faz todo esse treinamento, esse convívio com as crianças, juntamente com assistência social, com outros profissionais multidisciplinares. O Tenente Coronel explica que, além das atividades voltadas ao militarismo, os alunos ainda aprendem várias outras disciplinas que vivenciam durante o período em que permanecem no batalhão. Aqui nós temos a parte de Ordem Unida que fortalece esse vínculo de unidade, o valor de estar um ao lado do outro, um precisando do outro. E a questão de comando mesmo para organizar a rotina. Mas, além disso, nós temos disciplinas de salvamento, atendimento para o hospitalar, combate a incêndio, não conforme são para os militares, mas são noções que essas crianças vão vivenciando essa atividade bombeirística. Porém, tem outras atividades que a assistência social vincula, atividades esportivas e educacionais e recreativas. Um projeto que já dura 12 anos em Três Lagoas e que tem formado muitas crianças e adolescentes. Bombeiros do Amanhã, uma parceria entre a Prefeitura Municipal e o 5º Grupamento de Bombeiros de Três Lagoas. Aqui os jovens aprendem, na teoria e na prática, aulas de civismo. O Heitor já está no projeto há 5 anos e conta como é a sua rotina e a dos colegas. A gente fica desde as 7 horas até as, acho que é 11 e meia, né? Aí a gente brinca, a gente come aqui, a gente faz as coisas que o sargento manda, a gente faz várias coisas aqui. E você futuramente pretende ser um bombeiro? Sim, sim, muito. Um bombeiro ou um soldado do Exército. A Mari é mãe do Heitor e conta que após entrar no projeto, ele aprendeu a ter mais responsabilidade e organização em casa. É bom para a disciplina, né? Que eles aprendem o horário, né? De acordar, tem as tarefas aqui, né? E em casa ele também aprendeu a auxiliar. E aqui é a socialização com os amiguinhos, né? A respeitar, né? A ter seus limites. Isso é muito bom para a criança. Segundo ela, o projeto foi muito importante no desenvolvimento dele, tanto no relacionamento com os coleguinhas do programa, quanto na escola. Porque ele estuda meio período, aí o outro ele ficava muito ocioso em casa, né? E aí como eu fiquei sabendo do projeto, então logo eu vim atrás para poder conseguir a vaga para ele. Que aí o projeto ajuda, né? A auxiliar a criança a se desenvolver melhor, tanto aqui como na escola. E os pais que ainda não conhecem o projeto, a senhora indica o projeto? Sim, indico. Indico sim. É muito bom. O sargento Alamiranda é um instrutor e está todos os dias com as crianças. Ele conta que a formação exige muita disciplina e comprometimento para aplicar as instruções aos pequenos futuros bombeiros do amanhã. Costumo dizer assim, é um chamado de Deus para a minha vida e muito edificante e gratificante trabalhar com eles. Mas assim, é claro que exige. Exige comprometimento, disciplina para você estar aplicando as instruções para eles. São crianças. Então cada um tem, digamos assim, uma capacidade de aprender. Então uns aprendem rápido demais até, outros já levam um pouco mais de tempo. Então você tem que saber dosar tudo isso, né? Ter esta, digamos, saber diremir essa situação, né? Resolver esses percalços aí. Mas é muito gratificante e edificante trabalhar com as crianças. Mais que um aprendizado, uma lição. Daqui as crianças vão levar propósitos, objetivos e ensinamentos que irão carregar por toda a vida. Quero agradecer a todos do comando aí, do quinto grupamento. Um abraço especial a todo mundo aí. E esse projeto muito bacana aos pais, as mães, todos aqueles que estão envolvidos aí. Parabéns por esse projeto. Essa molecada aí aprendendo, aprendendo muito. Ó, vamos aqui. Não temos tempo mais pra nada, né, diretor? Beijo no seu coração, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Não temos tempo mais pra nada. Cadê Nakamura? Bom, agora Nakamura já. Na sequência vem aí a Tati com muita diversão pra você, numa casa é sua. E eu volto amanhã, quarta-feira, com muita informação do setor policial aqui no nosso pulseira de prata. Beijo, um abraço. A gente se fala, a gente se vê. Até lá. Prata, apoio, Cacemes. Sempre à frente, cuidando de você. Panorama Materiais de Construção. Avenida Olinto Mancini, 3770. Oral Únique. Por você, sempre o melhor.